Bom, como é bem conhecido em São Paulo, a principal fonte de emissão de poluentes é a frota veicular. Quando a gente considera os dados, a gente vê que tanto para CO, monóxido de carbono, como para NOx, os veículos de passageiros explicam em torno de mais de 80% da emissão de CO e os veículos a diesel explicam mais que 75% da emissão de óxido de nitrogênio. E todos esses poluentes têm uma relação muito grande com impactos à saúde, isso é conhecido. A gente, inclusive, perto do inverno, sempre se preocupa muito com as altas concentrações, porque elas acarretam vários problemas de saúde na população. Então, quando a gente compara essas duas semanas, a gente observa bem essa redução nesses poluentes. E a gente observa que, dependendo da estação, mais de 50% desses poluentes que são emitidos diretamente do escapamento, que tem essa redução imediata do escapamento, a gente observa uma redução em mais de 50%. Isso é super importante, porque aí a concentração na atmosfera caiu, a gente conseguiu perceber uma melhoria da qualidade do ar. É claro que é uma situação forçosa, mas isso pode mostrar para a gente que a gente ganharia muito com a redução do número de veículos na rua, e a gente ganharia em qualidade do ar, que também, no fundo, depois de um tempo, a gente perceberia um ganho na saúde da população. Tem uma rede de monitoramento, que é da responsabilidade da Agência Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESM. Ela tem vários monitores espalhados na cidade, controlando, medindo essa concentração de poluentes. Essa distribuição, ela não é uniforme, então é até uma maneira de medir em que lugares a gente está tendo uma maior adesão à restrição de mobilidade. A gente observou que algumas estações no centro da cidade, elas têm essa redução maior do que algumas estações na periferia, por exemplo, ou no entorno da cidade, da área mais urbanizada. Todo estudo que a gente faz com relação à atmosfera, ele é um estudo que não é tão simples de se comparar um período com o outro, porque um fator importante, determinante na qualidade do ar, é a condição meteorológica. Então a gente tem que tentar comparar períodos em que as condições meteorológicas são semelhantes. Em estudos atmosféricos, não basta a gente considerar períodos muito curtos também, a gente tem que considerar períodos longos. Então no final desse período, no final dessa fase em que a gente está atravessando, que espero que seja logo, a gente pode ter uma análise melhor dos dados, uma comparação melhor. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma